Fala galera, firmeza, tudo bom? Eu sou Minecraft e aqui pra mais um vídeo pra vocês de Minecraft Sim galera, a gente está aqui com mais vídeo de Minecraft Dessa vez galera, eu estou aqui Em uma nova série que eu vou estar iniciando aqui no canal Sim, uma nova série, uma nova série E ela vai se chamar Mania Dimensions Sim, eu estou no modpack aqui do Mania Dimensions E não tem quase ninguém É sério, olha aqui velho Sério, estou muito chateado com isso Porque é um modpack muito completo É um modpack muito bom É claro, de umas mineradas aqui básicas Galera, que eu não vou ficar minerando vídeo Mas eu peguei minero pra cacete Sério, olha o tanto aqui de minero Meu Deus, a gente vai poder fazer mais armadura Do que o Chapolin Colorado faz na vida dele Brincadeira, beleza? Mas é o seguinte galera, é o seguinte Pra vocês morarem comigo, sei lá, pra jogar comigo O modpack vai estar na descrição É óbvio, fio E vocês vão ter que escolher a Vila Azúria Sim, ó, vai estar aqui um nome na tela agora O nome da Vila Azúria Tá aí na tela, pra vocês verem como que isso se escreve Olhem também aí no chat também, beleza? E vão mandar você escolher uma Vila Vocês escolhem Azúria Aí vocês vão poder jogar comigo Vão poder mandar TPA pra mim E ainda vão poder, tipo, sei lá Tirar onda aqui comigo Fazer expedições em dimensões muito loucas Entendeu comigo, beleza galera? Porque cada local É diferente, beleza? E é o seguinte, é o seguinte Pra gente poder invadir dimensões, né? Porque aqui tem mais de 10 mil dimensões Brincadeira, tem umas 10 só, velho Sério, tem uma... É, tem umas 10 dimensões, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem umas 10, 15 dimensões Tem dimensão pra cacete, né? Eu acho que aqui é onde tá a dimensão não Aqui não, é só lá no spawn Mas vamos usar o banco, velho Que eu quero guardar um pouco aqui dos nossos minérios Nosso dinheiro também, velho Porque nosso dinheiro aqui é um dinheiro filho da mãe, né? Safadinho E é o seguinte Guardei um pouco desses minérios A gente vai ter que ir pra casa Vamos em um lugar E se vocês verem ali no meu canto superior Direito, vocês vão tá vendo, é Meio que skills Essas skills A gente upa, galera Como assim a gente upa? William, como que a gente upa? Vai ser um cabra safado É o seguinte, galera É, eu deixei um pouco Eu upei um pouco Que vocês estão vendo ali, ó Ali em cima Vidinha, o coração, ó Vou fazer, ó lá Inervation Inervation Ela tá na metade Nossa, esse barco aqui Puta que pariu Eu falei, esse barco, velho Manda o céu Nunca enfrentei o marco, velho Vamos comer aqui Mas é o seguinte Aí vocês estão vendo ali Inervation, né, galera Que tá com metade Como que a gente consegue Inervation, galera? A gente consegue Inervation matando alguns animais Alguns animais podem meio que dropar corações Sim, eles dropam alguns corações E com esses corações É... Corações É meio que coração, velho Eu não consigo ver a textura direito Mas é meio que isso Aí você consegue O pad level E minerando você Tipo, e pra minerar No caso da picareta ali, ó Deixa eu ir pra picareta ali, ó Calma aí Opa, calma aí Ah, velho Eu tenho que configurar as teclas Calma aí, velho As teclas aqui Tá errado, mano Esse paranoia aqui, velho Velho do céu Eu não tô lembrando Deixa eu configurar aqui, ó Vou te mostrar aqui as teclas Eita, meu Deus do céu Putz, velho Ah, é bom É bom que eu... Ah, mano Tiraram o mob, velho Sério Daqui só pra eu matar ele Vamos mostrar aqui as configurações, galera Ah, vocês configuram, cadê? Vocês podem... Deixa eu deixar aqui, ó Eu gosto de deixar zoom no Z E a gente configura, cadê? Vamos subir aqui pra cima, né? Vamos subir aqui pra ciminha Cadê? Vou tacar mais pra cima, então Deixa eu olhar aqui Aqui A gente configura aqui pro F e pro R Aí, beleza Aí, cadê? Animal, né? Animal normal Clarification E expedition Expedition, galera Como que é... Como que é esse bagaço aí, Willmy Beleza Eu vou falar aqui pra vocês Esse bagaço louco é desse jeito aqui Quando a gente começa... Ó, vou começar a correr aqui pra vocês Ó, vou ficar correndo aqui, ó Vocês vão ver que vão subir ali um negócio Só, só, olha Calma aí, deixa eu comer aqui um pouco, velho Vamos comer aqui um pouco Aí, ó Calma aí Deixa eu correr aqui pra mostrar pra vocês Se ficar correndo assim, ó A gente tem que ficar correndo por um bom tempo Beleza? A gente corre assim por um bom tempo, velho Aí, ó Vocês viram que subiram um pouco, né, velho? É isso, velho Vocês andam aí por um bom tempo Vocês sobem um pouco A da picareta Calma aí, deixa eu ir lá pra da picareta Picareta, picareta Aqui Foraging Você tem que minerar E quando você minera Tem uma probabilidade muito baixa De vir pepita de ouro Sim, vir Essas nugget aqui Gold nugget E quando você pega ela Você upa um pouco de level Beleza? Aí Infusion Eu ainda não sei Runation Eu também ainda não sei Esse aqui eu já falei pra vocês E também tem animal Conferência Existir Hunter 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 é quando a gente mata tipo esses mobs assim, ó Só que eu não posso bater nele Porque esse mob aqui é um level muito alto Beleza? E eu morri Eu dropei 10 itens, mano Quando tu morre, tu perde itens Beleza? Por isso que eu decidi guardar um pouco Mas vamos lá pra aquele lugar lá Beleza, galera? É Eu tenho... A gente tem que explorar, velho Porque Sinceramente Senão a gente pode acabar morrendo A gente tem um level muito baixo Pra matar esses mobs Por isso que a gente tem que matar Mob pra cacete Nesse bagaço aqui E ser o mais top, top, top do mundo Entendeu? Beleza? Eu não sei se dá de matar esses cabritinhos Eita, não dá Mano Que sacanagem, velho É muito sacanagem isso, velho A gente tem que matar esses mobs Que tem umas espadinhas na cabeça Senão a gente não vai conseguir Upar o nosso Digamos assim O nosso level Os itens que estavam no meu inventário Pra dizer Era quase tudo do kit noob, né? Que se você dá barra kit noob N-U-B É, você ganha itens Se você ganha o foaro Essas espadinhas aqui Uma picadinha aqui Eu posso pegar aqui, ó Kit N-U-B Não, é kit noob N-U-B Aí você ganha esses Não, não era Eita Preula Kit noob é diferente Ó, veio duas picadinhas de aro Que bugada Era pra vir machar no lugar Mas foda-se, beleza? A gente pega aqui Usar a poção de Nike Vision Que delícia Que é uma delícia, né? Só pra avisar Olha isso, mano Como é bom Nike Vision, velho E ainda é oito minutos, mano Esse bagaço Esse bagaço que é louco, velho Pra ser sério Eu não vejo muita utilidade É Em Em como se diz Em correr, né? Não Tem uma utilidade, velho Vai que tu fica mais rápido, mano É, tu fica mais rápido É lógico, né, velho Expedition, mano É, tu é pra ficar mais rápido, né? Meu Deus, Magalhães Vamos matar essa bichana aqui, velho Eu não vou usar ali minha espada Porque aquela espada ali Por mais que eu tenha minério Daquilo de lá, mano Ah, cabrito do mal Eu não consigo te matar ainda Mas depois eu vou te matar Se o filho da polícia militar A gente só consegue matar mobs de level 1 Isso é muito chato, velho Que droga Mas o modpack é um modpack bem completo Beleza, galera? Só tem dois mods Eu que adicionei um Notionoglft Items Justamente pra facilitar aqui na nossa série Pra me mostrar alguns itens Pra gente fazer Porque senão seria Meio que Opa! É esse coraçãozinho ali Beleza, galera? Que eu acabei de mostrar Não é meio que coraçãozinho Vai, vai Mas vamos lá É parecido, velho Beleza? Seguinte, galera É Eu vou fazer meio que um Opa! Vamos matar ali um esqueleto E eu vou te mostrar O que pode dropar dos esqueletos Eu não sei se vai dropar ali Não dropou Mas veja Eu vou fazer um Negócio pra vocês E bem mais rápido Beleza, galera? Deixar bem mais rápido A parte do vídeo Pra não ficar cansativo Pra vocês, beleza? Então acompanhem aí Com uma música de aventura E Já volto Puta que pariu Meu Deus Se isso aqui é a bosta Vamos matar essa bosta aqui Ah, eu já enfrentei essa bosta aqui Mas vamos matar Beleza? Mas vamos lá Vamos continuar com a nossa aventura Não Vamos lá 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 É o seguinte, galera, é o seguinte Bom, vocês já devem saber o que aconteceu, né, galera Fui tentar matar aquele mob Leveu uma surra dele E a gente morreu, né, velho Fato, velho E eu dropei alguns itens Mas é o seguinte Isso me provou uma coisa que eu sou uma bosta Eu sou mais fraco do que a tua bosta Tentando, batendo Não, não, a tua bola é forte, velho Pra pensar, não Você tá errado, William Você só fala bosta, mano Mas é o seguinte, galera É, vocês tão vendo que também não tá tendo o Ney aqui No meu canto ali, aqui à direita Sabe por quê? Bom, porque eu tive que tirar o Ney Porque o Ney tava crashando o meu mine Sim, o Ney crashou o mine, beleza? Então sigam essa dica Não bike not in the golf É, o Ney, né, beleza? Não baixem ele Que ele crasha o Minecraft Tava crashando aqui pra mim o Minecraft, beleza? E no próximo episódio eu vou tá com um outro mote, né Que dá de ver os recipes dos itens Mas é o seguinte Me provou que eu sou muito fraco Sim, sou muito fraco E o que a gente vai fazer então, velho? A gente vai catar umas madeirinhas primeiro, né, velho Calma aí, vamos colocar Colocar aqui pra esquentar aqui um pouco desses minérios Assim, galera Que a gente vai fazer o quê, velho? A gente vai construir agora Nossa armadura, assim A nossa armadura Por quê, velho? Porque esses mobs aqui são muito poderosos, velho Tipo, eles dão dois tapas na gente Eles matam a gente Isso não é normal, velho Não podia ser assim Entendeu, galera? Isso é muito ruim, mano Entendeu? É tipo, os mobs te dão dois tapas E tu já levar uma costa dele Ah, mano Qual a lógica disso, velho? Sério Vamos tudo desferrar E a gente vai ter que pegar um pouco aqui de madeira, né Pra gente colocar ali pra esquentar Isso E... Ah, eu acho que é só, né Vamos pegar então um pouco aqui de madeira Eu tô ligado que dá de combinar coisas aqui, né Pra fazer armaduras mais poderosas Tipo, eu consigo combinar ametista com a sua avó Brincadeira É, virar um negócio foda, né, mano Vamos falar que ia ficar um negócio muito poderoso, velho Pensa só A tua avó e uma sogra junto Meu amigo, essa é a arma mais poderosa do mundo, velho Quero ver quem ganha dessa arma aí Vamos lá, então, velho Vamos lá Vamos voltar lá pra nossa mini base, né E tem pouca gente, velho Mas pelo menos teve pessoas aí que escolheram a Azúria também Ai, que legal Eu tô contando com vocês aqui, beleza, galera Não vou me desapontar, não, mano Sério, isso aí, ó Carregou aqui mais um pouco de ametista Ametista? Nossa O pay pro level 4, galera Pay pro level 4 aqui, ó De Calefaction, se eu não me engano É de pegar minérios, né De derreter coisas, quer dizer Já o pay aqui pro level 4 Vamos derreter Runium, né Runium Runium E o que é esse parang... Seguinte, galera Vou terminar de derreter todos esses parangolê E quando eu terminar aqui eu volto, beleza? Galera, eu voltei E é o seguinte Não terminou ainda de derreter aqui os itens E... Eu estou vendo ali alguns mobs Sim, alguns mobs E o que que a gente vai fazer? A gente vai matá-los Sim! Vamos matá-los! Vamos lá então Vai, 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 vem! Mata o zumbi, beleza, beleza? Mata o zumbi aqui Pô Matamos o zumbi já era Já foi um Agora a gente tem que subir e matar aquele mob de lá Já, vamos lá Mata esse mob aqui Vamos lá, vamos lá O puto que pariu não Um esqueleto Nossa! É um esqueleto com uma vax aqui, velho Vamos matar esse aqui, mano O louco Mano do céu Matei Meu Deus do céu É o seguinte, galera Se vocês virem A gente matando aquele mob de lá Olha ali, galera Calma aí, calma aí Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Hunter Subiu um pouquinho Ou seja, a gente vai ter que matar mais daqueles mobs Só que pra gente matar daqueles mobs A gente vai ter que fazer aqui nossas armaduras Só que pra fazer nossas armaduras, velho A gente tem que combinar, mano Tipo, se a gente for fazer isso aqui Não vai dar pra gente fazer, beleza, galera? É muito complicado Aqui, ó A gente consegue fazer Ó, a gente consegue fazer um poré de Heiner Rune, né? Se a gente colocar A gente vai ter que, tipo, fazer uma combinação Eu sei que com isso aqui dá pra fazer uma... E olha o que a gente conseguiu A gente conseguiu um banner, mano Que top, velho Eu vou colecionar Todos os banners que tiver, velho É sério, mano Eu vou ser o cara da coleção, beleza? Olha isso aqui, mano Isso aqui é banner pra cacete, beleza? E também vamos colocar aqui pra esquentar esses Limonite E, galera, olha o seguinte Vamos carregar essas limonadas, né, velho Vou chamar de limonada, velho Porque, sério É um nome muito estranho isso aqui, velho Limonite E quando eu carregar tudo isso aqui, eu volto, beleza? Então, eu já estou voltando, meus queridos amados inscritos É o seguinte Meus amados inscritos Eu voltei E como o Willamie sempre faz bosta Em primeiro episódio de qualquer série Eu morri Perdi Pode dizer Quase todos os meus itens Mas, pelo menos, com essa morte Eu encontrei um parceiro Do nosso vila, entendeu, velho? O Minimunto Minimunto É um cara muito gentil Que está aqui na Está aqui me ajudando aqui Olha, meu Deus A sobreviver aqui, velho Sério Se não fosse por ele Eu teria morrido já várias vezes É E É o seguinte, galera É o seguinte Eu vou dar uma upadinha É Upadinha não, velho Quer dizer Eu vou dar uma mineradinha Fazer umas armaduras um pouco mais boladas Porque enfrentar esses bichos aqui assim, ó Não dá, velho Esses bichos aqui, ó, galera São muito poderosos Vocês não têm noção de como eles são poderosos Só que também eles dão umas coisas legalzinhas, né, velho Vamos ser sinceros Meu Deus Mas eles são muito poderosos, velho Tipo, não dá pra gente ficar só Toda vez É Jogando aqui sem armadura Eu vou dar uma minerada de gramada, mano É Porque Senão Vai dar muito ruim E é claro Vocês vão ter que vir aqui pra Vila Azúria Eles vão mandar, né Como eu falei no vídeo Mandar vocês entrarem em uma série E Uma vila, né E vocês Entram em uma Vila Azúria, beleza? Porque senão Vocês não vão conseguir, tipo Falar Comigo Que nem esse cara que tá falando comigo Eu não consigo bater nele Ele nem consegue bater em mim, beleza? E é o seguinte, galera Se você curtiu Deixa o seu like É um modpack na descrição E É isso Valeu, valeu E fui